Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, espalhados aí por vários locais, não é? De Feira de Santana, na sede, também nos distritos, nos povoados, olhem só, para estar muito feliz em poder estar aqui em mais uma videoaula junto com vocês e espera aí contribuir positivamente com a aprendizagem de vocês, que através das informações, das orientações que a profassa aqui nestas videoaulas, né? Na de agora e nas outras também, vocês possam dar continuidade aos estudos, conseguindo responder as atividades que estão preparadas aí por seu professor ou seu professor. Então vamos lá saber sobre o que nós vamos estudar na videoaula de hoje. Olhem só, turma, A nossa aula agora, ela é de matemática e ciências naturais. E nessa aula de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre a resistência dos materiais. A gente já tem aí observado em videoaulas anteriores, é o quanto de diversidade de materiais existentes entre os diversos objetos que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. A gente já percebeu que os materiais são compostos diferentes, em características diferentes e é justamente essas características ou propriedades que permitem aí a variedade de produção de objetos. Porque, de acordo com a propriedade ou com a característica que cada material possui, vão sendo aí construídos, produzidos os objetos que a gente precisa utilizar nas atividades do nosso dia a dia. Então a gente já percebeu aí que até os brinquedos utilizam aí da diversidade entre as características, entre as propriedades que cada material possui. Mas aí agora a gente vai estudar, vai observar uma dessas propriedades, uma dessas características que está presente aí em diversos materiais, que é a resistência. Para ilustrar, para trazer essa imagem aí, né? Uma corrente assim do quebrada. E a gente já percebe que essa aí é uma ação, é uma atividade difícil de acontecer. A não ser que a corrente seja aí de um material pouco resistente. Porque normalmente as correntes elas são feitas aí de metais, né? De ferro. E aí é um material com uma resistência maior, com uma resistência mais alta, né? O ferro é um material forte. Por isso é normalmente utilizado para a produção aí de uma corrente. Então quando a gente observa a resistência dos materiais, né? Por isso a tua trouxe essa imagem para a gente observar. Nós estamos falando em quanto, né? Qual a capacidade de determinado material resistir à pressão, à força, né? É diante aí das várias situações que os objetos podem serem usados no nosso dia a dia. Então a corrente expressa aí, essa corrente sendo arrebentada, justamente a propriedade, a característica da resistência, que é a característica do material, nós estamos estudando. E aí a gente relembra que os materiais, eles podem ser apresentados, né? Eles aparecem aí na natureza e estão bem transformados, produzidos de diferentes origens. E a gente já sabe que os materiais, eles podem ser naturais ou podem ser artificiais. E que os materiais naturais podem ter origem mineral, podem ter origem animal ou podem ter origem vegetal. A origem mineral aí está ligada ao solo, né? Às rochas, ao animal, o próprio nome já diz, vindo aí dos animais e o vegetal vindo das plantas. Essas aí são as origens naturais dos materiais. Mas os materiais também podem ser artificiais, que são aqueles materiais produzidos, né? Fabricados a partir de matéria-prima natural. E aí eles podem ser também divididos em grupos diferentes, dependendo da sua composição, dependendo do material principal utilizado aí para a sua produção. E a gente observou alguns grupos principais, em que a maioria dos objetos que nós temos contatos, eles são feitos, são produzidos. A gente observou aí o grupo dos metais, né? Os objetos que são feitos de metal, até os brinquedos também. Nós temos também a borracha, temos o vidro, o papel e também o plástico, sendo aí um dos principais materiais utilizados aí em uma diversidade muito grande de objetos no nosso cotidiano. O que a gente percebe entre esses grupos? Que esses grupos possuem aí características que se assemelham e características também que os diferenciam. Então, o metal tem as suas propriedades, a borracha também tem as suas características e também acontece com o vidro, com o papel e com o plástico. Mesmo que eles tenham aí características que são comuns, vão possuir também propriedades que vão fazer com que o metal seja diferente da borracha, do vidro, do papel, do plástico e de outros grupos de materiais que existem ao nosso redor. E aí, quando a gente fala em propriedades dos materiais, a gente precisa entender esse conceito, compreender o que é propriedade dos materiais. As propriedades da matéria auxiliam na identificação de uma substância. A gente já percebeu aí que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, no volume e que são constituídos aí formados por átomos. As substâncias são formadas, são constituídas por átomos, que se combinam e formam os diversos elementos que a natureza possui e elementos também que são produzidos aí pelo próprio ser humano na combinação dos átomos, na formação das moléculas e, enfim, das várias substâncias e materiais que nós conhecemos. E aí, entre as características, entre as propriedades desses materiais, entre as propriedades da matéria, das várias substâncias, existem propriedades que são classificadas como propriedades organoéticas. Quais são essas propriedades? São as propriedades que estão ligadas aos órgãos do sentido. Então, a gente vai observar a cor, o cheiro, o gosto. Então, essas características ligadas aí ao que a gente pode sentir são características classificadas, propriedades classificadas como organoéticas. Se são moles, se é dura, coisas que a gente consegue sentir aí pelo taco, então tudo isso faz parte das propriedades organoéticas. Mas as propriedades também podem ser quintas e aí quintas está relacionada à composição, não é? A substância, aquilo ali que é feito, que é composto. E também as propriedades físicas, que estão relacionadas principalmente aos processos de transformação, sem alteração química, né? Mas sem alteração na sua composição, mas aos processos de transformação. O exemplo mais, assim, visível, né? Mais fácil de nós identificarmos propriedades físicas aí em relação às transformações dos agitários físicos, por exemplo. E também as propriedades que a gente está estudando, inclusive aí a resistência. E aí entre todas essas propriedades dos materiais, a gente ainda pode classificar em dois grupos distintos, dois grupos diferentes. Que são as propriedades gerais e também propriedades específicas. As propriedades gerais dos materiais estão relacionadas a características que pertencem aí a mais de uma substância. Ou seja, várias substâncias podem ser líquidas, várias substâncias podem ser macias, várias substâncias podem ser maleáveis. E existem aí propriedades específicas, que são aquelas que são destinadas, limitadas a determinado grupo de substância ou a determinada substância. Então a gente já consegue medir, não é? E observar níveis ou graus diferentes em relação às propriedades específicas. Que vão permitir a gente observar que certa substância é diferente da outra. Mas aí a gente está falando de resistência. Até mostrou uma corrente aí sendo arrebentada. E a gente pode entender, conceituar, explicar esta propriedade do material ou da matéria. A propriedade da resistência. Resistência é a capacidade de um material resistir a uma determinada força sobre ele aplicar. A manipulação da resistência dos materiais pode ser feita de maneira perfeitamente quantificável e qualificável. É fundamental conhecer os limites de cada tipo de material. O que a gente observa em relação a essa propriedade de resistência? E ela não vai ser igual em todos os materiais, em todas as substâncias. Vão existir substâncias mais resistentes e menos resistentes. Substâncias com alto poder de resistência, substâncias sem resistência nenhuma. Então é uma propriedade que pode ser quantificada, né? A gente pode contar, calcular e também qualificar se é uma alta resistência ou baixa resistência. Lembrando aí que as diferenças, as particularidades dessas propriedades vão servir também para o próprio uso. Que essa substância aí, ela vai ser dada, né? Porque se eu preciso de uma corrente, eu vou preferir um material que seja mais resistente. Mas se eu preciso de algo que é mais maleável, né? Que não vai necessitar de tanta força. Talvez eu exija aí uma outra propriedade diferente aí da propriedade da resistência. Ou eu tenho a opção de escolher um material que a resistência não tem necessidade de ser tão grande. Então, as propriedades que estão aí associadas também às utilizações, né? Que cada substância vai recebendo na construção, na constituição dos diversos objetos que nos dêem. Das diversas utilidades que cada substância possui. E aí os conhecimentos sobre resistência dos materiais é algo presente na sociedade. Ó, há muito tempo. Então, observar, reconhecer, qualificar e quantificar resistente dos diversos materiais, das diversas substâncias. É uma preocupação que o ser humano tem aí há muito tempo. Desde que resolveu construir as casas, observar aí algo que precisava ser mais resistente ou não tão resistente. E as pessoas, os seres humanos, né? Os homens, o seu processo de civilização, de desenvolvimento, de urbanização, passou a observar esta propriedade nos diversos materiais. Então, como exemplo, aí a gente cita os egípcios, né? Que detinham aí grande domínio sobre a resistência dos materiais. Uma vez que, sem eles, seria impossível construir estruturas tão grandiosas quanto as pirâmides do Egito. Imaginem aí monumentos, né? Considerados aí de tamanha importância para toda a humanidade. As pirâmides precisam aí para resistir ao próprio tempo, pela própria grandiosidade que essas construções possuem. Que fossem aí construídas por materiais muito resistentes. Então, essa propriedade é algo que foi observado pelos egípcios ao construir aí as pirâmides. Outra civilização que se destaca nesse sentido, né? De observar a resistência dos materiais é a civilização da Grécia. E a gente também percebe essa preocupação nas construções deixadas aí pelos gregos. Ainda aí na Antiguidade, os romanos se destacavam também como grandiosos construtores. Elaborando monumentos, templos e estragos que resistem até hoje às intérperes do tempo. E a gente traz aí a imagem do Coiseu, não é? Como uma grande construção apreciada por muitos e que necessitou aí da observação dessa estrutura, né? Num material que tivesse muita resistência. Séculos depois, todo esse conhecimento que tinha se perdido durante a Idade Média foi recuperado no Renascimento. Quando aí o conhecimento volta a ser assunto dos estudiosos e das pessoas que se preocupavam em melhorar as condições de vida aí das civilizações. No clima desenvolvimento aí dos seres humanos, das sociedades. E aí grandes estudiosos como Leonardo da Vinci e também Galileu Galileu ajudaram a indiquecer as teorias sobre mecânica e também sobre as propriedades dos materiais, observando aí as características de resistência e entre outras propriedades dos diversos materiais nas invenções, nas produções aí de utensílios e de equipamentos que facilitassem e ajudassem nas necessidades das pessoas. Mas aí como é que será a resistência? Como é que a resistência, ela se comporta nos diferentes materiais que nós temos aí a nossa vida? Para observar como a resistência é importante, né? E como ela pode estar presente no nosso dia a dia, a gente vai agora observar a história dos três porquinhos. É uma história fictícia, né? É um conto de três porquinhos aí que constrói as suas cabas utilizando materiais diferentes. Mas através da historinha a gente consegue perceber o quanto a resistência de cada material vai aí assumindo as utilidades e também assumindo as necessidades que cada porquinho tinha. Então vamos ouvir aí, eu sei que é uma historinha conhecida, existem aí versões diferentes, né? Para o contar dessa história, para o reconto, o conto dessa história que dura aí, que passa, né? No decorrer do tempo. Mas a gente vai agora assistir a um vídeo relembrando essa historinha e depois fazendo a relação em relação ao assunto que nós estamos estudando, tá bom? Então vamos lá de olho no vídeo, ouvir, apreciar, ver a história dos três porquinhos. Então vamos lá. Os três porquinhos, versão escrita por Alfredo Oliveira Era uma vez uma feliz família de porquinhos que tinha três filhos. Os porquinhos foram crescendo e os pais notavam que estavam muito dependentes. Não ajudavam no trabalho de casa, nem se esforçavam em nada. Então um dia eles se reuniram e decidiram que os porquinhos, que já estavam bem crescidos, fossem morar sozinhos. Os pais deram um pouco de dinheiro a cada um, alguns bons conselhos. Os três porquinhos partiram para o bosque em busca de um bom lugar para construir cada um a sua casa. O primeiro porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo optando por construir uma casa rápida e que não necessitasse muito esforço. E construiu uma casa de palha, embora seus irmãos lhe tenham dito que não era segura. O segundo porquinho, que era menos preguiçoso que o primeiro, mas que tampouco gostava de trabalhar, construiu uma casa de madeira, porque pensava que era mais prática e resistente. O terceiro porquinho, o mais sensato de todos e mais trabalhador, preferiu construir uma casa de tijolos. Demorou mais para construí-la, mas depois dos três dias de intenso trabalho, a casa estava prontinha. Os três porquinhos ouviram falar que um perigoso lobo rondava pelo bosque e não demorou muito para que aparecesse pelas suas casas em busca de uma boa carne de porco para comer. O lobo, então, foi bater na porta da casa do primeiro porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho, desesperado, acabou correndo em direção à casa de madeira do seu irmão. O lobo correu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. O lobo, então, foi bater na porta da casa do segundo porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse Vá embora, seu lobo! Na minha casa de madeira, você não vai conseguir entrar. O lobo insistiu e disse Abram logo esta porta, ou soprarei, soprarei, e esta casa destruirei. Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos, desesperados, acabaram correndo em direção à casa de tijolo e cimento do outro irmão. O lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. O lobo, então, foi bater na porta da casa do terceiro porquinho. Os porquinhos, tentando intimidá-lo, cantaram Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau, ele é um cara legal O lobo ficava cada vez mais furioso e gritou Abram a porta já! E os porquinhos responderam Vá embora, seu lobo! Você não conseguirá derrubar esta casa, porque está feita com tijolo e cimento. O lobo insistiu e disse Abram logo esta porta Ou soprarei, soprarei E esta casa destruirei Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa O lobo começou a soprar, soprar, soprar E a casa continuava inteira no seu lugar O lobo ficou tão cansado Que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar Enquanto isso, pensou e pensou em como entrar na casa E teve uma ideia Foi buscar uma escada para subir ao telhado da casa E entrar na casa pela chaminé Os porquinhos, vendo que tramava o lobo, reagiram logo Puseram a ferver um balde enorme de água E o colocou no final da chaminé E esperaram Quando o lobo entrou na chaminé Caiu bem dentro do balde Cheio de água fervendo Uai! 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 Gritou o lobo saindo correndo ao lado Para aliviar as suas queimaduras E assustado Nunca mais voltou a molestar os porquinhos Pronto E aí, observando essa história Não é tão conhecida Já tão divulgada Entre o universo infantil A gente vai agora fazer a relação Com aquilo que a gente está estudando Quando nós falamos Sobre a resistência dos materiais Então, observando aí A história dos três porquinhos O que a gente descobre? O que a gente percebe? Que cada tipo de construção Ou fabricação Deve-se utilizar materiais diferentes A gente percebeu aí Que na intenção de ser mais rápido De termos de trabalho Cada porquinho Utilizou um material diferente Na construção da sua casa Mas nós percebemos ainda Em decorrer da história Que esses materiais Um era mais resistente Do que o outro E assim por diante Cada tipo de matéria Possui um nível De resistência diferente Então, quando se constrói A casa de palha É menos resistente Que a casa de madeira Que é menos resistente Que a casa construída Está aí com tijolos e cimento E aí o enredo da história Quando a gente observa O início, o meio E o final da história Serve aí para nos contar Que as derrubadas da casa Pelo lobo Obedecem também Uma sequência Porque a gente vê Porque a gente vê aí Uma ordem Em relação ao nível De resistência De cada material Então, a história Começa de uma casa Minus resistente Para uma casa Mais resistente E esta regularidade Na sequência Também a gente pode observar Nas sequências numéricas Principalmente quando a gente Está falando aí De sequências numéricas Em ordem crescente Então, se a gente perceber A gente observa aí Alguns conteúdos Relacionados à matemática Na história dos três porquinhos A gente percebe A propriedade física A propriedade dos materiais Quando nós estudamos Sobre resistência Mas nós percebemos aí Que essa propriedade Quando ela vai aumentando Dependendo do material Que cada porquinha Entilizou para construir Para a casa Ela forma uma sequência Do menos para o mais Do menos resistente Para o mais resistente E aí, por esse motivo A gente observa E estuda Sobre as sequências numéricas Então, eu tenho certeza Que vocês já sabem O que é Uma sequência numérica Sequência numérica É uma sucessão Que imita Ou imita De números Obedecem Uma determinada Ordem Definida Antecipadamente Então, a gente percebe aí Que as sequências numéricas Podem ser crescentes Ou decrescentes As sequências Elas seguem um padrão Que é chamado aí De padrão numérico E o padrão numérico Ela segue Uma regularidade Então, as sequências Mesmo que comece Do menor para o maior Do maior para o menor Em ordem crescente Ou decrescente Os números Não aparecem De forma desorganizada Eles seguem aí Um padrão Chamado de padrão numérico E aí, o que é preciso Observar Para dar continuidade A uma sequência Quando a gente precisa Descobrir termos Ausentes Em uma sequência numérica As sequências Elas seguem Esse padrão Que é uma regularidade Então, por isso Nós precisamos observar Justamente O padrão Que cada sequência Sobre Então, veja aqui Este exemplo É uma sequência numérica Pois tem um padrão De formação O próximo número É formado Apresentando mais 5 Ao número anterior Então, a gente percebe A sequência formada Pelos números 5 10 15 20 25 E 30 E aí, a gente percebe Que toda vez Que os números Eles vão passar Para o próximo Se aumenta mais 5 Então, 5 mais 5 10 10 mais 5 15 15 mais 5 20 20 mais 5 25 25 mais 5 30 Então, a gente percebe Que nesta sequência Mostrada O padrão É justamente A adição De 5 Ou mais 5 A cada número Que completa A sequência Pronto Vamos partir Então, aí Para as observações De algumas imagens Tentando descobrir As sequências Que foram colocadas Então, o nosso desafio Comecem a observar Esses quadradinhos Essas imagens E tentar descobrir Quais seriam Os números Que completam Esses quadradinhos Se os números Não aparecerem O que a gente pode observar Você consegue Identificar O padrão De formação Quais os números Você acha Que faltam Na terceira imagem Apresentada O que a gente pode perceber O que a gente pode observar Que existe aqui Uma sequência De números E que deveria Completar Mais dois quadradinhos Para finalizar A sequência E a gente precisa Então descobrir Quais seriam Esses números Para descobrir Quais seriam Esses números Nós precisamos Identificar O padrão De formação Dessa sequência Número E aí vamos Observar Neste momento Somente Os números Dos quadrados Amarelos Percebemos Que estes Quadrados Apresentam Somente Números Pares Podemos Afirmar Que os números Dos quadrados Amarelos Apresentam Uma sequência De números Pares E a gente Observa Aqui No primeira figura Os números Zero Dois Quatro E seis Na segunda figura A gente percebe Oito Dez Doze E quatro E na terceira figura Dezesseis Dezoito E aí Teria a continuidade Então o padrão De formação Desta sequência É somar Dois Ao termo Anterior Neste caso Aí Os números Que formariam Esta sequência Seria Os números Que somariam Dois Ao dezoito E depois Mais dois Ao número Encontrado Então neste caso Aqui os números Seriam 20 E depois O número 22 Estabelecendo Como padrão Da sequência O padrão De formação A soma Do dois Então nós Relembramos Nesta aula Que uma sequência Numérica É que aquele Um dos seus Termos É composto Por números E obedece Num padrão De formação Identificar Este padrão É primordial Para dar Continuidade A esta sequência E apropria Mais um desafio Para a gente Para a gente Perceber Número Número A gente Já sabe Que é o 22 Então 22 Mais 8 Minus 5 Igual 25 Aí a gente Pega o resultado 25 25 Mais 8 Menos 5 Igual 28 Pegamos 28 28 28 Mais 8 Menos 5 Igual 31 Pegamos o resultado De 31 De 31 E achamos O resultado De 34 E o resultado De 34 Com o padrão De formação Que é Mais 8 Menos 5 A gente A gente Encontra o resultado De 37 Nesse caso A gente Já descobriu A senha Para abrir O portão Do castelo Da bruxa 22 25 28 31 34 E 37 Olhem só Agora é com você Percebendo A propriedade Da resistência Dos materiais E também A definição E a concepção De sequência Numérica Também De padrão Para a organização Da sequência Numérica E você agora Vai responder A sua atividade Certo? A gente se encontra Aí na próxima aula Tchau, tchau